E aí galera, beleza? Boa tarde, hoje é domingão, domingo de março, acho que hoje é nove, nove, oito, nove de março de 2016, domingão, estamos aqui na Suíça, tudo tranquilo, tudo da paz, graças a Deus, tudo perfeitamente maravilhoso, um dia bonito de sol, estamos dando umas volteadas por aí, como é que está o pessoal aí, beleza aí? Então está ótimo, mandar um abraço aí para o meu amigo Nilton Rabelo, rapaz dele, lá do Ribeirão Preto, lá faz assistência lá nos, nas máquinas de hospital, ali no Triângulo Mineiro, você estava conversando com a esposa dela, ela disse que ela é doidinha por liberdade, caminhão, rapaz, isso é muito importante, viu Nilton? Deus dê cada um um dom, viu? Nem todo mundo pode ser a mesma coisa que o outro, você faz um trabalho muito importante aí para a sociedade. Mas é assim, rapaz, tudo que é serviço você vai fazer, no começo tem o lado bom, tem o lado cansativo, né? Tem o lado da estafa, da fadiga, da rotina, mas é sempre assim, cada um tem uma profissão e a gente tem que gostar daquilo que faz. Se um dia tiver a possibilidade de mudar, muda, né? Mas sua profissão é muito boa, ele faz, se não me engano, manutenção de máquinas, hospitalar, essas coisas assim, lá de Ribeirão Preto. Nilton Rabelo, um abraço, meu querido, tudo de bom? Tem um outro rapaz aí também que mandou, eu não lembro o nome, gente, me perdoe, eu sou cabeça mesmo, fraca demais para lembrar nome, essas coisas, sou muito fraco. Ele falou que a esposa dele estava doente esse tempo, estava depressiva e tal, e ele colocava meus vídeos lá para ela, se diz que ela viajava nos vídeos lá e era muito legal. Era o que tirava um pouco da crise da pessoa, mas até doente eu estou ajudando, ele está bom demais, né? Não tem preço isso aí, beleza. Estou andando com o meu amigo André, ele está lá na frente daquele carrinho verdinho lá, vendeu ele, está indo levar lá. 300 francos, 300 francos, 300 francos suíços, faz as contas aí, o franco está 2,45, está muito baixo o franco agora, 300 francos, é um Hyundai GLS, mas aqui como é muito ruim de manutenção, não compensa mais você vender do que você mandar arrumar, parece que ele está com um rolamento traseiro roncando, acho que é isso, não sei. É uma coisinha insignificante, mas é complicado, não compensa arrumar porque o carro é muito barato, daí tem gente que até doa na internet, ele achou de vender por 300 francos, valor simbólico, e vai embora. Esses carrinhos você até acha para doar, os caras doam na internet para se livrar, porque não tem onde deixar mais. Daí depois tem, obviamente todo cara tem que ter o seguro, tem que pagar o seguro, tem que pagar a expertise, que é tipo uma perícia que é feita no veículo e tal, e tem as taxas, né? Daí ele sai um pouquinho a mais, né? Por causa disso, não é só o valor dos 300 francos em si, né? Eu seguro que todo carro tem que ter, essas coisas, mas é tranquilo. É muito barato ter carro aqui, o que é caro aqui é arrumar carro. Então, deu problema, é melhor se mandar para frente. Muita gente compra aqui para exportação, né? Para levar lá para a França, Portugal, Espanha, para arrumar lá que é mais barato. Aqui é muito caro, não compensa. Aqui estamos em uma área de fazendas, de chácaras, aí ó. Esse telefone está desfocando muito, rapaz. Quinta-feira chega o meu S7, vamos estreá-lo. Samsung Galaxy S7, o melhor smartphone do momento. Não sei quantos meses dura, 3, 2, 3 meses, já aparece outro aí melhor. Mas ele é um aparelho muito bom. Eu, como estou seguindo a linha do Galaxy faz tempo aí, para mim é um excelente aparelho. Vou pegar ele lá então. Um abraço aí pessoal aí que está sempre acompanhando aí o canal. Estamos furtuitamente fazendo os vídeos aí meio sem peça e cabeça. Não tem... Sempre que aparece alguma novidade a gente está filmando, está aparecendo, mudando um pouco. O canal deu uma mudada. Mas também em fase da adaptação, já estou cansado de falar que futuramente quando eu estiver preparado aí, estiver com a documentação tudo certinho, tudo entrosado, aí a gente volta a trabalhar com o caminhão aí. Se possível. Pessoal parece que não sei rapaz, não pode ver ninguém cegado, quer que eu vá trabalhar, quer que eu vá me ralar, quer que é isso, quer que é isso. Vai dar um tempo rapaz, espera um pouco aí. Deixa eu descansar um pouco, trabalha muito tempo, né. Então tá bom. Manda um abraço aí para o pessoal lá de... De Concórdia, de Sangão, Santa Catarina. Pessoal do... Sempre que está acompanhando ali de Uniflor, Norte do Paraná. Pessoal de Vitória, Espírito Santo, Serra, Rio de Janeiro. Pessoal lá da... Esse menino estava pedindo ali pra mim. Mandar o pessoal um salve lá, o pessoal do Rio de Janeiro, lá da... Caxias, Baixada lá, o Fluminense, tudo naquela região ali, né. Campo de Coitacaz, Lã também, pessoal de Três Rios. Mandar um abraço aí pra galera que está assistindo a gente nos hospitais também. Tem os guardas noturnos, vigilantes. O pessoal de escolta e guarda que também acompanha. Rapaziada aí dos gameplay aí que fazem vídeo de... De game, dos flogões aí, que são muitos flogões aí que... Estão sempre acompanhando tudo que se refere a caminhão. A gente tá aí, estamos dando tempo aí, dando uma descansada. Aproveitar um pouco a vida, um pouco, viver um pouco. Trabalhei bastante até agora. E futuramente aí a gente vai pegar a estrada. Mas não tô com muita pressa não, ainda tô cansado. O pessoal pergunta se eu tô sentindo saudade do Brasil. Rapaz, eu falo a verdade pra você. Tem muita coisa que a gente sente saudade sim, mas é... É só sentir, sabe? Já passa rapidinho. Porque, cara, como é que você vai... Trocar uma vida boa pra uma vida ruim? Então, não é que era ruim, ruim. Mas eu digo financeiramente e outra coisa também é o fato de... A insegurança, trabalhar muito, ganhar pouco. Então, a gente sente saudade sim dos amigos, das estradas, do companheirismo. Isso aí a gente sente muita falta. Mas, em si, quando é pra mudar, a gente sempre procura mudar pra melhor. E acho que, por enquanto, ainda tá bom. Não dá muitas voltas. Nunca se sabe quem é o dia da manhã. Pode tá vivo, pode tá morto, pode tá aqui, pode tá colá. Mas é... Futura despertece, que nem diz o ditado, né? Então, acho que, pra mim, tá bom. Tenho planos, tenho projetos pra voltar pro caminhão novamente aí na estrada. Fazer Europa, aqui, Espanha, Itália, França, Portugal. Andar por tudo aqui, esses lados aqui. Mas é num futuro... Num futuro breve aí, certo? Por enquanto, vamos manter focado nos estudos da língua. Que aqui não adianta você querer dar uma de gostoso. Se você não souber a língua, não tem como você se manter. Já falei isso várias vezes nos vídeos. Mas tá tudo tranquilo, tá beleza? Quero mandar um salve aí pra todo mundo que chegou novo no canal. Aí, eu tô com 93 mil inscritos. E vamos levando a vida aí. Uma conversa fora aqui, jogando uma conversa fora ali. Trocando as ideias, batendo um papo, fiz enquanto com vocês. E hoje, como é domingo, não podia deixar de fazer um videozinha pra dar um salve pra galera. Talvez mais tarde aí, ó. Eu faço mais um vídeo. Aqui já é 19 horas e 10 minutos. É 5 horas a mais que no Brasil. Então, é sempre fazendo essa conta. Eu vou... O vídeo eu vou postar... Evidentemente... Vou dar uma cuspida agora, que até me lavei tudo aqui. Mascando um chiclete que quase engoli agora. Então, eu vou pôr mais tarde aí. Daí, então, vai dar já uma alteração de horário. Valeu, galera. Bom final de semana. Bom domingo.